Cerca de 200 pessoas estiveram presentes na sede da Ordem dos Advogados de Poços durante a solenidade. Entre os convidados, delegados, ex-delegados, representantes da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Defesa Social, que abrange a Secretaria de Segurança Pública. O representante da Secretaria falou da renovação da Polícia Civil em todo o Estado. A Polícia Civil busca a sua identidade, a sua imagem, através de pessoas como o doutor Gustavo, doutor Brau, pessoas de ética, caráter, probidade e credibilidade na sociedade local. Gustavo Henrique Magalhães Manzoli tem mais de 15 anos de carreira na Polícia Civil e há dois meses já estava à frente da Delegacia Regional de Poços. O novo delegado tem sob o comando 11 delegacias da região. A Polícia Civil está se renovando a cada ano, cada vez com profissionais mais dedicados, mais comprometidos com a causa da Segurança Pública, para proporcionar serviços de segurança pública com qualidade à população. O novo delegado será subordinado ao 18º Distrito da Polícia Civil. O chefe do distrito já acompanhava o trabalho do delegado regional e acredita que pelo desempenho ele não vai encontrar dificuldade em atuar na cidade e na região. A polícia hoje, a partir de agora, passa a trabalhar focada no resultado, já vinha fazendo isso já há algum tempo, mas agora com mais fôlego, com mais intensidade, até em virtude das características pessoais e profissionais do doutor Gustavo.